Fala rapaziada, sou o Renan Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E mano, agora há pouco, há tipo 5 segundos atrás, eu tava preso em um baita de um engarrafamento, tá ligado? Só que, por incrível que pareça, depois que começou a gravar, o engarrafamento sumiu, né amor? Sumiu Olha isso, mostra Tava tipo assim, tudo parado, mano, tudo parado mesmo Eu acho que eu vou gravar todo momento agora Quando grava, o trânsito flui e quando não tá gravando, o trânsito tá parado Então mano, é o seguinte, por que que a gente tá preso no engarrafamento, meu amor? Por que? Não sei Você não sabe? Que pra onde a gente tá indo? Ah tá, pra onde a gente tá indo, nós estamos indo buscar uma pessoa Uma pessoa muito especial Uma pessoa que é uma surpresa Se bem que o povo vai ver, né? Já sabe já A pessoa já sabe, a gente vai buscar a Lívia, galera Nós vamos buscar a Lívia Zimbra Entendeu? Hoje é o dia dela voltar lá pra casa Na verdade, assim, a gente conseguiu encaixar Conseguimos fazer Criar esse dia, essa oportunidade dela voltar lá pra casa Então mano, eu acho que vai ser muito legal Muito gostoso mesmo Porque assim, cara Quando a Lívia tá lá em casa, eu e a Natália, a gente se diverte mais Fala assim, não é amor? A gente se diverte muito mais Porque a gente começa a fazer coisas que a gente não faz sem ela Entendeu? Tipo, a gente para pra assistir um filme às vezes Sim Uma animação Eu gosto muito de assistir animação Você gosta? Eu gosto Tipo, os filmes da Disney e tudo mais Eu gosto muito de assistir E a gente só assiste quando tá com a Lívia A gente vai em parque A gente vai em vários lugares assim, diferentões Que a gente não iria se não estivesse com ela Então, eu gosto muito de estar com ela aqui E nós vamos almoçar junto com ela hoje também Vamos almoçar hoje no restaurante com ela A gente vai buscar ela Já vai levando ela direto pro restaurante pra almoçar, entendeu? Então assim, não tem como Não tem como O dia vai ser muito legal Acompanha a gente aí Que a gente tá indo lá buscar ela Quando ela entrar Vai começar o nosso dia Fechou? É isso, rapaziada Daqui a pouco eu volto com vocês aí Pegamos a Lívia já Olha ela aí atrás Mostra aí Oi, meu amor Oi, galera Oi, galera Gente, ela tá com o quê? Acento agora, né, Lívia? É Por que que você tá usando assento? Porque eu tenho quatro anos Quatro anos? E com criança com quatro anos Não usa mais cadeirinha, né? É É Olha lá, gente Ela tá usando esse negocinho aí de banco Que é um assento mesmo de banco Agora, meu amor Ela é velha, entendeu? Ela é mais velha Então Agora ela é mais madura Então agora Ela não usa aquele negócio de cadeirinha mais, não Agora ela usa assento elevado Sim Por falar a verdade Eu odiava usar assento Eu também Nossa Porque não é confortável Sim Não é confortável A cadeirinha é muito mais confortável do que o assento Porque você deita Na cadeirinha você deita Você tem um cinto próprio dela Que é assim Perfeito pra te segurar Aconchegante Aconchegante É seu espaço Olha, ninguém invade seu espaço Sim Só que o assento elevado Não, o assento elevado é só um negócio Que você tem que ficar em cima Que fica em cima do banco É ruim Então assim, é ruim Mas enfim Lívia É mais pra ela Tipo, depois que você sai da cadeirinha Você é mais velha Então criança gosta de se sentir mais velha Então ela tipo assim Ela não é que ela acha mais confortável Mas ela se sente mais assim Imponente Mais velha Isso, eu acho que isso Eu acho, né Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa Você já jogou estambulgais? Só tem umas vogais Que é das letrinhas Quê? Acho que ela só jogou o jogo das vogais E das letrinhas Olha pra você ver Eu entendi Oh, você decifrou isso aí Eu decifrei Lívia, eu vou te colocar pra jogar estambulgais Você quer? Eu quero mostrar É A É A Â E I I O O O Isso Ó, você viu que inteligente? O que? O que ela viu? Ela falou A, E, I, O, U Que são as letrinhas As vogais Caraca, você tá bem demais, Lívia Tá inteligente Eu não faço isso na escola Você fez isso na escola? Você tá aprendendo, né A ler, a escrever Né? Amor, o que que você acha De eu fazer um vídeo Da Lívia jogando estambulgais pela primeira vez? Eu acho legal, viu? Acho que ela vai Porque pelo menos ela nunca jogou Ela tá achando que é um jogo de letras Sim Só quando ela vê que é um jogo que ela tem que pular Desviar dos negócios Ela vai amar Ela vai amar E é um jogo colorido É um jogo muito divertido Eu acho que ela vai amar, meu bem Então fechou Então é isso Galera Se vocês querem um vídeo da Lívia jogando estambulgais Deixa muito like aí embaixo, tá? Muito like aí embaixo Muito like Porque se tiver muito like Que eu coloco ela pra jogar Ainda é hoje Ainda é hoje Ela vai jogar estambulgais comigo Fechou? Vocês lembram um vídeo que eu fiz fingindo que a Lívia tava tipo Bequinha invisível? Você lembra, amor? Eu lembro Não, não vi, gente, não Vídeo que ela não taquei Vídeo que a gente esqueceu ela Tá Amor Oi Cadê a Lívia? Ué Ué Você responde Lívia Aonde? Lívia Lívia Continua Meu amor A gente ta te vendo A gente ta brincando É o Dindo brincando Vamos fingir que o Dindo não existe? Ah não Cadê o Dindo? Não Ai meu Deus Eu to aqui Cadê a Lívia, o Dindo? Você ta vendo? Lívia, eu to aqui Lívia Você ta vendo o seu Dindo ou Lívia? Não Não Lívia Sim Você ta me vendo Lívia? Não Ela responde Se ela falou não é porque ela ta me vendo Curitinha demais Você ta com fome? Tô Tô O que você vai comer agora? Comida Comida Não sabe ainda Chegando lá ela escolhe né Uns batatinhos Depois de um negócio assim É isso ai Eu também sou assim Lívia Enfim, vamos voltar Vamos chegar logo que eu to com fome amor Tô com fome Tem que chegar logo nesse restaurante Rapaziada, eu adoro meu prato Carne, arroz, feijão Cebola empanada eu tomo E é só da Lívia né Lívia? É O que você ta comendo? Eu amo cenoura mas então Cenoura O que mais? Linguiça Linguiça, batata Tá gostoso? A Natália chegou Já ta quase no final da comida dela né amor? O que você ta comendo? Salada e carne Salada e carne? Perfeito Focoquinha zero Pra acompanhar Zé? A Lívia Uai Lívia Tá cheio seu prato ainda? Nossa a boca dela A boca dela tá cheia Olha se eu como devagarzinho Você come devagarzinho? Você vai comer devagarzinho? Nossa senhora Pode comer Tranquilo lá Eu já acabei Vou finalizar esse vídeo por aqui Lembrando que hoje de noite Ou vai ter outro vídeo ou vai ter live Tá? Então fiquem atentos aí Porque vai ter um dos dois E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Eu ia pedir pra Lívia falar Mas ela tá ocupada mastigando Tá? Então é isso mano Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau